Eu já estudei de tudo na minha vida, porque se tem uma coisa que o hospital proporciona pra gente é tempo. Então, pra passar o tempo dentro do hospital, o que eu fazia? Eu ia ler, estudar. E diante de tanta coisa que eu já estudei, já estudei política, já estudei tudo que você pensar, até bula de remédio. E aí agora eu precisava, vocês reparem que eu caminho com uma turma difícil. São cabeças assim que é difícil de entender. E é cada um de um jeito, né? Um é meio doido, pula demais, outro. Então, pra entender eles, eu comecei a fazer um curso na área de inteligência emocional pra tentar entender a cabeça deles. Tentar entender como que eles funcionam. E isso automaticamente começou a funcionar pra minha vida também. Porque eu comecei a entender que as pessoas são diferentes. Eu comecei a entender que as pessoas precisam ser tratadas cada uma da sua forma. Ninguém precisa ser igual a ninguém. E que cada um tem o seu ponto, né? Tem o botão start.